Vamos começar com o Atlético Paranaense. Eu colocaria, não ficou na mesma. Ficou na mesma? É. Perdeu um jogador muito importante, que é o Pablo, e não ganhou ninguém nesse peso. Eu gostei da contratação do Marco Ruben, acho boa. Ah, um pelo outro? A saída do Veig é bem bom. Então, não deu uma pioradinha, não? Será? Eu acho que piorou. O Pedro de Veig e Pablo? Chegou um pouquinho. Marco Ruben, Tomás Andrade, Robson Bambu e Lossi Tadinho. Ainda chegou o Tomás Andrade, piorou, hein? Ah, mas chegou o Bambu. O Bambu vai jogar. O Bambu já estava prometido. O Tomás Andrade jogou o jogo do Alessandro, cara. Ele estava ansioso para mostrar alguma coisa. Arrumar o time. Aliás, essa situação mais constrangedora é o jogador em atividade nesse tipo de evento beneficente, né? O Giovânio detonou no Pacaembu, no Amistoso da Grada, o Grá. O Bambu vai jogar o... Se poupou a temporada inteira para ser amistoso. Jogar com o Sub-23 Paranaense. Lá em Porto Alegre, o Tyson. E aí ganha ritmo, né? O Tyson é sensacional. E o voto piorou. E o voto piorou também. Piorou? O voto piorou. Perdeu o Veiga e o Pablo? Eu queria dar um voto de confiança, não ficou na mesma. É, eu acho que a substituição do Pablo é a altura. O Marco Rubio é muito bom. O problema é o Veiga. É. E o Tomás Andrade não é substituição da altura do Veiga. Não. Uma live piora. Piorou, então. Piorou, sim. Piorou? E o Veiga não vai ser escrito no público? Você está meio contrariado. Você não gosta de falar aquela coisa? Não, eu não estou contrariada, não, 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 não. Não, não, não. Eu deixaria na mesma, mas... É, mas se vocês ganharam, não piorou. Atlético Mineiro. Acho que melhorou. Melhorou um pouco, né? Querem a lista? A defesa, a defesa principalmente. Igor Rabelo, Hever, Guga, Jair Vinícius, o Michael Bolt. Michael Bolt. Está chegando o Papagaio também, né? O Papagaio também. Mandaram contato lá para o Chile para agilizar. Para agilizar. E aí? Mas para mim a grande notícia é a evolução de defesa, de zaga, que era o grande problema, a grande questão, porque a zaga do Atlético é uma coisa temerária. Então, o meu voto singelo é melhorou. Você não gosta do zagueiro bonito, não tem uma exceção. A exceção é o Igor Rabelo, que é realmente bonito, mas eu prefiro zagueiro feio e fedorento. Depois eu preciso falar do Elias, tá, Marcelo? E não perdeu grandes peças do Galo, né? É, tem essa questão que o Nicolau vai falar do Elias. Não teve nenhum abaixo importante. E ainda tem a expectativa de volta, por exemplo, do Gustavo Blanco, que teve uma temporada fantástica, até a contusão grave. Se ele voltar e conseguir rapidamente voltar, aquele padrão é um jogador onipresente. Verdade. Sedutor. É aquele reforço que está em casa, né? Então, melhorou, sim. Seu time ficou na mesma, o Bahia. Melhorou ou piorou? Acho que a perda do Zé Rafael, a priori. A priori. É o latim desnecessário. Mas é bonito, é bonito, é bonito. É a partir disso aí. Eu acho que piora um pouco. Guilherme, Iago, Arthur, Shailon, Matheus Silva, Rogério, Moisés e Hernando. Guilherme, quem é? O Guilherme? O Guilherme do Corinthians. É o Guilherme mesmo? É o Guilherme do Corinthians. O Shailon do São Paulo. O Moisés do Corinthians. O Shailon, a gente sabe porque o Shailon só tem um, né? Shailon, happy people. É Shailon, você precisa falar do São Paulo. O Hernando do Inter. O Shailon só tem ele. Só tem ele. É que o Guilherme pode ter um ou outro, você... Tem as saídas aí, Marcela? Não, não tenho. É, mas só saíram do Zé Rafael, acho que já pesa muito. O Ramires fica. Piorou então? Acho que piorou um pouco. Eu vou usar a mesma lógica do Atlético Paranaense lá pro Zé Rafael. É, a perda do Zé Rafael. Piorou um pouquinho então. Botafogo. É, o Botafogo eu deixaria aí. Alex Santana, Alain Santos, Diego Cavalieri. E agora tem o Eric, né? É, conseguiu. O Eric e o mal, o Eric. Tem mais, é. Gustavo Ferrares, Gabriel e o Eric. O Botafogo ficou na mesma, apesar da perda do Igor Rabelo. Perdeu o Lindoso, eu acho que piorou. Ah, o Lindoso não tava jogando tão bem. Ah, era titular absoluto do time. Mas o Botafogo ficou na mesma. O Botafogo ficou na mesma. O Botafogo ficou na mesma. Deixa o fogão aí. Deixa o fogão aí. Corinthians. Melhorou muito. Melhorou muito, né? Se bem que também tinha a margem de evolução também das mães. Mas melhorou. Então melhorou. É que nem o São Paulo no ano passado. Vamos pro Cruzeiro. Piorou. Não, o Cruzeiro perdeu, só melhorou o melhor jogador. Cruzeiro tem... Cruzeiro piorou. Perdeu o melhor jogador do time. Só isso. Jackson, Orejuela. A gente ainda pode contar com o Rodriguinho. Rodriguinho e Marquinhos Gabriel. E o Marquinhos Gabriel. O Jackson vem pra ser reserva. Certo. O Orejuela vem pra ser reserva. É a tentativa de melhorar o elenco, beleza? Aí o Rodriguinho chega pra substituir o Arrascaeta. Pra mim é um substituto inferior. E o Marquinhos Gabriel chega pra compor o elenco. Pra mim piorou porque o Arrascaeta é uma baita baixa. Piorou. O Arrasca... Piorou. Desequilíbrio. Vamos agora falar de Flamengo. Melhorou, né? Melhorou, né? Com o Gabriel, o Gabigol, o Rodrigo Caio, o Arrascaeta. Só o Gabigol e o Arrascaeta pra um elenco que já era bom. Perdeu o Paquetá, né? Perdeu. É uma baita baixa, mas melhorou. Mas aí teve reposição. Inclusive eu gostei de ver. Eu vi o jogo lá pra Rai. De super altura. Você viu, né? E eu achei que foi muito bem. Inclusive eu vi depois uns comentários da imprensa internacional falando que é um cara bem divertido de ver jogar pela intensidade, pela energia. Foi legal ver o Paquetá, apesar da derrota do Milan, pra Juventus. Legal vê-lo já jogando. Foi bem legal ver um cara já jogando com a energia que a gente viu no melhor momento dele no Flamengo. Fluminense. A energia, realmente. Eu acho que o Fluminense piorou. Matheus Ferraz, Ezequiel. Foi reconstruído. Ione Gonzalez, Matheus Gonçalves, Luiz Felipe, Bruno Silva. Agora fala saídas aí. Caio Henrique. Fala saídas. O Fluminense. Tem não. O Fluminense ao lado do CSA, Léo, foram os que mais contrataram. 14 reforços cada. O problema é que o Fluminense perdeu 7 dos 11 titulares do ano passado e pra mim a reposição não é a altura. Piorou. Acho que o Viseu é uma opção a mais pro ataque, que era carente. Eu acho que a grande notícia também é a manutenção do Cebolinha. É. Que ia haver toda uma questão de saída dele, então... Ou piorou a sequência do Luan. Ou piorou um pouco ou ficou na mesma. Eu acho que ficou na mesma, principalmente pela manutenção do Everton Cebolinha. Em princípio, fica na mesma, mas o Grêmio, você sabe como é, né? Ele sempre... Eu acho que o Montoya pode até ser uma reposição melhor do que o Ramiro, por ser um cara de mais qualidade, tô preocupado no gol. Embora eu acho que o Viseu possa, vá brigar pra ser titular desse time. É, na média, acho que eu vou deixar aí no meio mesmo. É meio. Vou deixar no meio, mano. Muito meio. E, além de tudo, a sequência do Renato, né? Como técnico. Sim. A grande notícia também. Acho que a gente vai deixar aí, não vai, não? O Inter. O Inter que apresentou o Trelles, né? Com o Rafael Sobbs, o Guilherme Paredes, o Neilton, o Matheus Galdezani, o Lindoso, o Trelles e o Bruno. Ah, vou deixar aí. Vou deixar aí. Galdezani machucou, né? E perdeu o Damião, né? É. E perdeu. Mas o Granita mantiveram mesmo. Pode ficar aí. Mas tem a perspectiva de contar com o Guerreiro daqui a pouco. Perdeu ninguém, né? Marcelinho ainda contratou. O Almeiras, o que era bom, ficou melhor ainda. São Paulo melhorou. Melhorou muito. É, tem nomes aí. A volta do Hernanes. A volta do Hernanes, é. O Santos piorou bem. O Santos piorou. O Santos piorou. É, o Santos piorou bastante. O Santos perdeu só de ter perdido. O Sampaoli já tá printando isso aí pra coleção de justificativas dele. Ele já tá com o caderno cheio de justificativas e já tá printando também isso, o Sampaoli. O Vasco eu vou deixar aí no meio, tá? O Vasco, a esperança é ficar na pena, né? O Vasco tem o Ian Sassi. Ian Sassi, que veio de Curitiba. Ian Sassi. O Danilo Barcelos, o Ribamar, o Cáceres, o Claudio Vick, o Bruno César, o Felipe Bastos e o Lucas Mineiro.